E aí, pessoal? Hoje tô aqui falando pra vocês desse filme que até uma inscrita aqui do canal pediu, que é o Lei de Vingança, da trilogia de vingança aí, muito famosa, né, que são três filmes só sobre vingança, bem peculiares e todos muito bons. Na verdade, eu ainda não vi o primeiro, mas tá na minha lista, já tô procurando aí pra ver. Esse diretor, que é o Park Chan-wook, ele é muito bom, eu fiquei muito chocada, mas depois me caiu a ficha. É óbvio que teria que ser esse diretor, porque ele também é responsável pela criada. E pra quem ainda não viu, essa, assim, é um filme trash, porque ele é muito visceral, assim, tudo aparece, é sexual. Uau, eu acho também que tem muita coisa, assim, da cultura asiática, da cultura machista. Então, tudo ele consegue fazer uma crítica muito grande. Eu gostei muito desse diretor, gostei muito de Oldboy e gostei da Lei de Vingança. Não vou dizer, assim, que uau, achei maravilhoso, mas eu gostei. Eu tenho um pouco de problema com os nomes, assim, né, asiáticos, mas eu vou tentar falar, mais ou menos, como eu acho que é. Aqui a gente tem a Li Ganja, e ela passou os últimos 13 anos presa por um crime que ela não cometeu. Ao ser libertada, ela se reúne com ex-companheiros de cela e dá início ao meticuloso plano de vingança, que arquitetou durante o tempo da prisão. Então, esse filme, assim, ele tem momentos que ele até vira uma comédiazinha, assim, porque começa a voltar os tempos ali da prisão, aí mostra algumas coisas que aconteciam lá, mostra cada passado ali das presas junto com ela, só que fica um pouco cômico, assim, quando acontecem algumas situações. Mas não é a ideia do filme, ou até é um alívio cômico interessante ali que o diretor quis colocar. No Oldboy, que eu me lembro, não tem nenhum desses tipos de alívio. E, então, assim, ela é acusada de matar um menino. Não vou dar spoilers aqui, mas eu vou contar mais ou menos, assim. E ela não matou esse menino, né? Ela foi injusta ali, presa injustamente, mas tudo indicava que sim, que ela tinha matado, porque ela teve, tipo, uns surtos, umas coisas assim, e ninguém tem direito por que que ela disse que matou. Porque fica aquela situação. E ela quer uma vingança, então ela fica 13 anos arquitetando uma vingança, bem parecido com o Oldboy, né? Esse começo é bem parecido. E ela tem um desejo de redenção, ela quer, sabe, ela quer conseguir, assim, a redenção, aquela coisa espiritual. E eu achei legal, até, que acontece uma cena que uma menininha dá um bolo branco pra ela, como se fosse um bolo de tofu, uma coisa assim. E aí eu pesquisei e significa recomeçar do zero o bolo branco. Pelo que eu entendi, é, tipo, uma coisa branca, assim, um tofu branco, um bolo branco. É um símbolo pra recomeçar. Então, é, tipo, uma ideia, assim, agora que isso tudo aconteceu, então tu vai poder recomeçar. Então, assim, eu gostei bastante, mas eu achei meio confuso, sabe? Eu achei, assim, ele... Achei ele um tanto lento, assim, mas ao mesmo tempo, meio confuso. O Oldboy, pra mim, continua sendo o melhor. Eu gostei que ele colocou, assim, bastante esse lado das mulheres, né? Então, foi um filme focado praticamente ali nas mulheres. Oldboy vem mais nos homens, né? Então, achei interessante e esse diretor é maravilhoso.